E aí meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul, sejam bem-vindas a mais um vídeo do Brechó Sales Nessa quarta-feira aí, gente, que frio é esse, menina do céu! Gente, tá muito frio pra cá, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui no Paraná tá muito frio Hoje eu tava até de casaco aqui dentro de casa, agora que eu tirei pra gravar, que eu tava cuidando das medidas das peças Aí a gente acaba se movimentando, acaba dando uma esquentadinha, mas tá muito frio até dentro de casa Tá difícil de segurar a temperatura aí, né? Gente, deixa nos comentários aí como que tá o clima na sua cidade, eu quero saber se aí tá frio também Eu ouvi dizer e li em algumas notícias que o frio do sul aqui já vai... tá dando uma subida aí no Brasil, né? Tá subindo pros estados mais altos aí, então eu quero saber se isso procede mesmo Coloca aí nos comentários como que tá a temperatura na cidade de vocês, tá bom, gente? Gente, pra quem não nos conhece, somos um brechó do Paraná, enviamos pra todo o Brasil Fazemos sacolinha também, eu faço envio através dos correios, tá meninas? E fazemos sacolinha aí pra facilitar o seu frete, né? Pra sair mais em conta, tá? Estamos com a promoção no frete também, a partir de R$200,00 em compras você ganha aí um descontinho de R$20,00 no valor final do seu frete Esse valor é fixo, tá gente? Do desconto, a partir de R$200,00 você já se enquadra na promoção, né? E o telefone pra contato tá nesse cantinho aqui, se você tiver alguma dúvida, quiser que eu faça simulação do frete pra sua cidade Explico pra você melhor como funciona a sacolinha, né? Se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá pra gente que eu explico pra vocês, tá? E tem o Instagram desse outro lado, pra quem quiser tá seguindo a gente por lá também, pode ficar à vontade, tá bom? Já deixa o joinha com força aí nesse vídeo, porque hoje tem uma seleção maravilhosa aí de peças de frio pra vocês Tem blusinha também, tem vestido, tá? Mas tem muita pecinha de frio, tá gente? Tem casaquinho, tem uns casacos mais alongados, né? Tem uns casacos bem bonitos aí Então fica de olho pra você não perder nenhum garimpo de hoje, tá? Tem muitas pecinhas legais, bacanas, principalmente as pecinhas de frio, né? Que são as minhas preferidas, né gente? Então assim, pras meninas novatas, pra quem ainda não sabe como funciona o canal direito, né? Eu vou mostrando as pecinhas e falo o número delas Você vai me pedir a peça ou pelo número ou você tira um printzinho aí da tela E manda nesse telefone que tá aparecendo aqui no canto, tá? Gente, não vale pedir aqui pelos comentários do YouTube, tá? Os comentários você pode deixar o seu bom dia, boa tarde, boa noite Se você tá gostando dos vídeos, né? Alguma sugestão de peça que você queira ver nos próximos vídeos Esses comentários são muito bem-vindos, tá gente? E agradeço desde já também os comentários de parabéns que vocês deixaram pra minha avó aí Eu contei pra ela, ela ficou muito feliz, tá gente? Muito obrigada aí pelas felicitações pelo aniversário dela, tá bom? Então assim, gente, os pedidos das peças eu deixei exclusivamente pelo WhatsApp, tá? Porque fica mais simples, mais fácil, né? Deu atender todo mundo ao mesmo tempo Ok, meninas? Nós recebemos por Pix, boleto, transferência e depósito Eu recebo por essas quatro formas E o prazinho pra você fazer o pagamento das suas peças a cada vez que você garimpa De dois dias úteis, tá? Fazendo o pagamento das suas pecinhas, você garante elas na sua sacola Beleza, meninas? Deixa eu só fechar essa porta aqui Porque... Gente, eu sou muito distraída E qualquer barulhinho externo já tira minha concentração Então vamos lá, gente Hoje tem 32 garimpos sensacionais aí pra vocês Tem até uma bolsa que vai ser a primeira peça que eu já vou mostrar pra vocês Tá? Tem muita variedade hoje Eu tenho certeza que vocês vão gostar das pecinhas, tá bom? Então vamos lá Vamos começar com essa pecinha maravilhosa Que eu tenho certeza que merece o seu joinha Já deixa o seu joinha aí Se inscreve no canal Você que não é inscrita Tá chegando agora, ainda não conhece Ou começou a assistir nossos vídeos Se interessou Fica aí com a gente Se inscreve no botãozinho vermelho Tá? Olha, gente A primeira peça vai ser essa bolsa maravilhosa Gente, eu achei um espetáculo essa bolsa Linda Ela tem esses badalinhos aqui de madeira, ó Olha que gracinha E esse tecidinho aqui é um poliéster, tá? Ele parece um taquetelzinho, tá bom? Ela é super leve, tá, gente? Acho que a parte mais pesada dela é essas bolinhas aqui Mas assim, ela é uma bolsa super leve Ela tem detalhes em palha Olha que graça, gente Linda Aí tem umas tirinhas aqui que eu não sei se é Eu não reparei se é couro Mas parece couro, gente Essas tiras que ela tem aqui, ó Olha que linda Maravilhosa Ela tem esse lacinho aqui Tem zíper, tá? Deixa eu mostrar aqui por dentro pra vocês Ela tem o forrinho de nylon, ó Poliésterzinho também, ó Tem um zíperzinho interno ali também O forro dela tá legal, ó Eu tenho visto que ele tá bem bonitinho mesmo Ou seja, gente Essa bolsa tá nota 10, ó Gente, ela tá bem praiana, né? Tá bem com cara de praia essa bolsa Eu achei ela super leve, tá? Ela é um tamanho mediano Um tamanho médio É quase um tamanho grande aí, né? Que ela cabe bastante coisa, tá, gente? Ela tá até grandinha Eu acho que é médio pra grande o tamanho dela, tá? E ela é super levinha Dá pra você dobrar, ó Pra fazer o envio Isso aqui é uma maravilha, né, gente? Ela cabe ali Qualquer lugarzinho ali Ela se encaixa, tá? Tá maravilhosa essa aqui O estado dela é de semi-nova Tá? Tá bem bonita mesmo Eu não vi, assim, avarias nela Tá bem lindona mesmo Essa parte aqui você pode amarrar como você quiser Pode fazer um lacinho, né? Como você quiser Como você preferir, né? E essa aqui eu tô fazendo por 35 reais, tá, gente? Tá linda, maravilhosa Uma bolsa super diferente aí, né? Tenho certeza que vai se destacar aí No meio das suas bolsas, tá? Essa foi a primeira peça A segunda peça Lembrando que as peças estão mescladas hoje, tá, meninas? Tem de frio e tem de calor também, tá? Ó, esse macacão lindo, maravilhoso Vai ser a segunda peça, ó Peça 2 Olha que lindo, gente Barra flare Ele tem uma... É... Um estilo, assim, mais social, tá? Ele tem esse detalhe na renda aqui na cintura Tá maravilhoso O tecidinho dele é mais socialzinho Ele é forrado por dentro Esse aqui é de marca, tá, gente? Ó O coso dele é alto Ele vai vestir um M pequeno, tá, meninas? Busto 92 Cintura 70 Quadril 94 E o comprimento dele É 1,57, tá? Do ombro até a barra da calça Eu achei maravilhoso O estado dele de conservação tá top Ele tem um zíper aqui atrás, ó E a marca dele é Sang Bang Woo Tá? Eu não sei se eu li certo Mas é conhecidinho até, tá? Ó Tá bem lindo É uma marca boa, ó Maravilhoso Na cor preta A cor dele tá super conservada E ele tá por apenas 25 reais Ele é um M menorzinho, tá, gente? Deixa eu dobrar aqui pra Pendurar certinho Pra não ficar arrastando Vamos pra 3 agora Peça 3 Eu achei linda É uma pecinha super fresquinha Olha que gracinha, gente Ela é tipo um croppedzinho Ela é de amarrar, ó Ela tem um cintinho aqui do lado Pra amarrar E a gola dela É redondinha assim Daí tem a manguinha Que é vazada, ó Gente, eu achei linda demais Essa peça É um poliésterzinho Ela é super fresquinha Ela vai chumper Segundo a etiqueta Tá? É um P maiorzinho, tá? O busto dele é 90 Cintura 90 também E o comprimento é 59 Tá? Não é bem um cropped, né? 59 centímetros Eu acho que é um tamanho razoável De blusinha Não vai ficar parecendo a barriga, tá, gente? Eu me enganei A hora que eu falei cropped, tá? Ó Tá lindinha Porque normalmente Essas blusinhas de amarrar Já são mais curtas, né? Essa aqui não Tá? Tá bem bonitinha Tá 15 reais apenas Essa aqui A peça 3 já é uma peça Perdão A peça 4 Peça 4 já é uma pecinha de frio, né? Gente, olha que coisa mais linda Esse casaquinho Lindo Ele tá no cotele, ó E ele tá numa cor bem neutra É um begezinho Olha que botões mais lindos É mesclado de duas cores ali O botão, ó Gente, tá demais esse casaquinho Ele tá semi novo O estado de conservação dele Tá? Ele é da Safira Ó Tá lindo, gente Maravilhoso O bolso dele é de verdade Tá? E o forrinho dele É um forro de nylon Ó Pra vocês verem aqui, ó Bem fofinho Tá? É assim Ele é muito confortável Esses forros de nylon Ele é muito confortável Na hora de vestir, né? Ele é simples Na hora de vestir Ele desliza bem O busto é 96 Cintura 86 E o comprimento é 58 Essas medidas são abotoado, tá, gente? Ele tá marcando um G Mas ele vai vestir um M maiorzinho, tá? Eu acho que G ele não veste Tá bom? Por quê, gente? É... Eu já vou pedir pra vocês tomarem cuidado Com as peças de frio Por quê, meninas? Porque normalmente é de zíper Ou é de botão, né? E tem tecidos que como esse aqui não estica Tá? Esse aqui não estica Ele é um potele que não tem lycra Então, assim É... Às vezes a peça tá marcando o G E se eu falar pra vocês Que ela veste um M Ou M maiorzinha Porque ela não veste G mesmo, tá? Porque, assim Normalmente você vai colocar uma blusinha Como essa aqui, né? Que eu tô É uma blusinha soft Ela não é tão grossa Mas ela já dá um voluminho, né? Então, assim É... A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Com as peças de frio, ok? Dá uma conferidinha aí Nas suas medidas Esse aqui tá maravilhoso Ele é da Safira Ele tá até escrito Safira Aqui, ó Dentro do forrinho Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ela é muito cheia de detalhes Essa peça É muito bonita Muito bem acabada Tá? E a cor dela, gente Combina com qualquer coisa Tá? Então, se você veste um M Aí, até um M maiorzinho Ela dá certo É... Essa aqui tá saindo por R$45, tá? Tá semi novo Lindo, maravilhoso, tá? Bem gracinha O forrinho tá 100% também Tá R$45 A próxima é uma camisa Que eu achei maravilhosa também É peça 5 Olha que cor mais linda Dessa camisa, gente E essa camisa veio de fora, hein? Olha que linda Ela tá num setinzinho Ó E ela tem esses detalhinhos aqui, ó Esses acabamentinhos A... A... A barra não A... A manga dela, gente Ela é mais grossinha Ela é mais larga De usar mais solta, né? Ó Linda demais Ela foi feita em... Made in Taiwan, tá? É... Ela é da Campus Casuals Ela... Of California Eu acho que eu até trouxe já Uma... Uma pecinha dessa marca aqui pra vocês Tá marcando um P, gente Mas veste um G pequeno, tá? Essa aqui, apesar de marcar um P Ela veste um G pequeno É... O busto é 98 Cintura 90 E o comprimento 62, tá? Então se você mexe um G menorzinho aí Ela dá certinho, gente E eu aposto que ela fica linda no corpo Ela parece ter um caimento muito bom, tá? Ela tem uma cor assim, meio perolada Olha que linda Achei muito chique essa camisa Ela tá por apenas R$18, tá? Ó Ela é toda lisinha Tá bem bonita R$18, apenas A próxima É uma blusinha que eu achei linda também Super diferente Peça 6 Olha que gracinha, gente Que peça mais diferente Ela tem um tom assim de amarelinho Bem clarinho Bem pastelzinho, ó Tem esses botõezinhos aqui Ela tá no poliésterzinho Ela tem tule, tá? E tem renda Olha que graça, gente Essas mangas Que delicadas Lindas, ó Tem cadarcinho aqui, ó Cordãozinho, né? Ó Tá maravilhosa essa peça, gente Linda O busto dela Noventa Cintura noventa e quatro E o comprimento cinquenta e cinco Ela tá marcando um P É um P maiorzinho Quase um M aí, né? Ou um M menorzinho, né? Que noventa Eu costumo dizer que é M Mas é um M pequeno, né? Quase um P Então, assim Ela veste um P, M Um M pequeno, tá? Tá bem bonitinha Bem gracinha essa aqui Dá R$17,00 apenas Linda, gente Olha Super diferente aí Pra você ter no seu guarda-roupa Agora a próxima É uma blusa de frio Que eu achei maravilhosa Que, né? Todo mundo usa Todo mundo gosta desse modelo aqui Por quê, gente? Porque além dela ser quente Ela corta o vento, né? Ó Não é uma corta-vento, tá? A cor dela Se você tiver em dúvida Ela é um azul bem escuro Tá? Um azul quase preto De tom escuro Tá? Ela tem as manguinhas caneladas Tem a barrinha canelada O estilinho dela é bomber Tá? Aquela jaqueta que fica Mais ajustadinha ao corpo E tem essa característica aqui, né? Que é o canelado aqui E embaixo Tá bom? Uma jaqueta bomber corta-vento, ó Tá maravilhosa Tá marcando o quê? Tá marcando um G Ela veste um G pequeno, tá, meninas? Ó Busto É... 98 Cintura 90 E o comprimento 52 Ela é um pouco mais curta Porque ela é bomber, né? A bomber, ela fica bem certinha mesmo Na gente Tá? Achei maravilhosa Tem a parte da gola aqui Que é canelada também Você pode subir até em cima Essa blusinha minha Ela não tá botada até em cima Mas ela é Aqui, ó Tá vendo? Ela tem essa Ela tem essa mesma característica aqui Tá? Então ela é de fechar Por zíper E ela tem os botõezinhos aqui também Tá? Isso aqui Deixa eu ver É um bolso E é um bolso de verdade Tá, gente? Ela tem dois bolsos aqui grandes De verdade E ela O forrinho dela é nylon também O forro tá legal também Tá? Linda Maravilhosa Pra você ter aí Gente É prática demais Essas peças, ó Tem esse detalhinho de metal aqui atrás É muito prática, tá? É... E essa aqui tá saindo por 45 também Tá bom? Ó Tá lindona Pra te proteger mesmo do frio Te protege contra o vento E ela Esse tipo de blusa aqui, gente Você coloca uma cacharré Uma coisinha de lã por baixo Você fica super quentinho Tá? Não passa frio de jeito nenhum 45 reais A próxima é uma camisa Que eu achei linda Ela tem um estilo assim Meio clássico, né? Ó Peça 8 Essa camisa maravilhosa aqui É bem uma camisa, né? É uma blusa Ela não tem botões Ó Ela tá num tom de laranja, tá meninas? É um poliésterzinho Ó As manguinhas dela É franzidinha Tem um elastiquinho Esse aqui estica, tá meninas? Ó A mesma característica na gola Olha aqui pra vocês verem Ó Linda A cor dela tá maravilhosa também Combina com muita coisa Né? Ó Ela tem dois botõezinhos aqui atrás Tem um vazadinho aqui Eu achei linda demais essa peça Gente Super delicada O busto dela vai ser 90 Ela vai ser um PM Cintura É... 92 E o comprimento 55, tá? Essa aqui tá 18 reais A cor dela me apaixonei, gente Uma cor muito bonita mesmo É um laranja assim mais... Não é aquele laranja forte, né? Ele é um laranja meio mesclado Mesclado, tá? Tá bem bonito mesmo 18 reais isso aqui O estado dela de semi nova, tá meninas? Dessa aqui que eu mostrei pra vocês agora A próxima é a nova Essa blusinha lindinha aqui, ó É um pãozinho mais mostarda Só que é mais escurinho Né? Ó Amarelo meio mostarda Ela tá no crepezinho Ó Ela tem esse detalhe aqui nas costas Vazadinho Essa aqui Essa aqui A etiqueta dela Tá informando um PP, tá meninas? Eu acho que ela veste um P, tá? Busto 86 Cintura 86 E o comprimento 51 Essa aqui eu tô fazendo 14 reais pra vocês, ó Tá lindinho A blusinha É... De manguinha, tá? Que tem o vazadinho aqui atrás Tá super fresquinho Se ainda tiver Quente na sua cidade, né? Tá lindinha Só 14 reais essa aqui A próxima é outro casaquinho Que eu achei bem legal também É a peça 10 Olha que lindo esse casaco, gente Lindo, maravilhoso Ele é um tipo de jeans Só que não é um jeans grosso, tá? É um jeans um pouco mais fino Tá? É um tipo de jeans aí Um algodão, né? É... Olha, gente Que linda, maravilhosa Ela tá num tom, assim, de... Concreto, né? É um verde meio acinzentado, tá? Parece uma cor, assim, de concreto mesmo, ó Tá lindo Tá bem bonito esse aqui Ele é fechamento por zíper E por botão de pressão, tá? Tem esses dois bolsos grandes aqui, ó Lindo, gente, ó Tem esse detalhe aqui atrás também Que é da marca dela, ó Olha que gracinha, gente Linda Ela vai vestir aí um G Essa aqui veste G mesmo, tá? Busto 104 Cintura 96 E o comprimento 58, tá? Tá bem lindona essa aqui Eu vi que ela tem uma sujeirinha aqui na gola, gente, ó Acho que vocês vão conseguir perceber aí Mas é um detalhe bem sutil, gente Porque além de que eu acho... Eu acho que sai isso aqui, tá? Se você deixar um pouquinho de molho Dá uma esfregadinha Eu acredito que sai Mas mesmo que não saia O que eu acho difícil Eu acredito que sai Mesmo que não saia Ela tá só pro lado de dentro aqui, né? Então é um detalhe bem sutil aí Que ela tem, tá? Ó Tá bem bonita mesmo É... Um desses bolsos que ela tem aqui É falso, tá, gente? Ó Acho que esse bolso aqui é de verdade Ó Esse é de verdade E o outro é falso, tá bom? Não sei por que que eles fizeram assim Mas... É... Esse aqui é falso, tá? Esse aqui é de verdade Esses outros dois aqui Você pode colocar alguma coisa aqui dentro, né? E tem esse zíper aqui Deixa eu ver se ele tem alguma... Deixa eu ver se ele é só enfeite Ou tem alguma utilidade Não, esse aqui é só enfeite também, tá? Os zíperes são só enfeite Esse aqui é de verdade Esse também E desse lado também, tá? Ó Tá bem bonita essa aqui A cor dela tá linda, maravilhosa E esse aqui eu tô fazendo por 39 apenas, tá, gente? Tá bem bonito Bem gracinha mesmo Só 39 A próxima é uma blusinha A blusinha maiorzinha, peça 11 Vai ser uma blusinha GG Aqui tá escrito G2 Mas eu acho que ela veste no GG, tá, gente? Tá bem bonita Bem gracinha mesmo, ó Ela tá num tonzinho assim de beijinho Ela tem uma malinha muito boa, por sinal De qualidade, tá? E ela é canelada Como vocês podem perceber Tá? Ó, ela tem uns Umas camadas aqui na manga Ó, lindinha, gente Super fresquinha, tá? Golinha V Busto 108 até 112 Cintura 104 Pode esticar mais E o comprimento dela é 55, tá? Essa aqui tá 15 reais Tá bem lindinha na cor bege Combina com bastante coisa, né? Cores neutras, né, gente? É uma beleza Combina com várias coisas Essa foi a 11 A 12 vai ser um blazer Lindo Esse blazer preto aqui Olha que gracinha, gente Ele é um casaco um pouco mais alongado Tá? É mais compridinho, né? Ele tem bolso Como vocês podem perceber Essa parte aqui é um poliéster Mais encorpadinho Ele tem um forrinho de nylon por dentro Tá? Esse aqui Pra você pôr em cima De alguma peça mais quente, né? Um tricô O busto 102 Ele vai vestir um G Tá? Cintura 94 E o comprimento dele é 60 Ele é mais alongadinho Tá, ó Tá bem bonito esse aqui, tá, meninas? Lindinho Maravilhoso na cor preta Tá? Ó Lindão E ele tá saindo por 38 reais Apenas, tá? A próxima 13 Vai ser essa blusinha lindinha aqui, ó Manguinha ciganinha Ó Tá uma graça essa aqui, gente Floridinha Ela tá num tipo de crepe O tecidinho dela Tá, ó Achei linda, gente Olha que estampa maravilhosa Destaca muito no preto, né? O florida, ele destaca bastante Aí essa golinha dela É franzidinha Ela tem elástico, tá vendo? Aí ela tem um cordãozinho aqui Pra enfeite, né? Tá bem bonitinho Fresquinho, né? Busto 92 Cintura 96 E o comprimento 57 Ela veste um M menorzinho Tá? Tá 16 reais essa aqui E tá lindinha, gente Pra você que quiser aproveitar Mais alguns dias Quentinhos aí, né? Eu acho que não é em todo o Brasil Que tá frio Mas Mais aqui pro sul Mas eu acredito que Daqui a pouco já esfria bem, né, gente? A peça 14 Vai ser essa blusinha aqui Uma das mais bonitas Na minha opinião de hoje Olha que linda, gente Ela tem esse detalhe aqui, ó De florzinhas Tem as perolinhas E aqui, ó Tem como se fosse uns relevos nela Tá vendo, ó? Eu achei linda essa peça Gente Tá no off-white, tá? Olha a manga dela Que diferenciada também Ó Tem esse botão de perolinha Aqui atrás também Ela veste um M maiorzinho Busta 96 Cintura 92 E o comprimento 63, tá? Essa tá 15 reais E tá linda, gente Olha No off-white aí Tecidinho bem levinho, tá? Bem bonitinha Poliéster O tecido dela A próxima é a 15 Vai ser esse outro blazer Lindinho aqui Olha que gracinha, gente Na cor cinza, ó Ele é uma peça autoral, tá, meninas? Mas ele é muito bem feitinho O acabamento dele e tudo, tá? Ó Que bonita A cor dele, gente Ele é um cinza Que tem tipo Umas pintinhas pretas, ó Tá bem lindinho mesmo Esse aqui Ele veste um G, tá? Busto 108 Cintura 96 E o comprimento 61, tá? Ele tá 35 reais E tá maravilhoso Olha esses botõezinhos aqui Que bonitinhos Gente, lindo Se você tiver uma calça social cinza Ele super combina Tá, ó Tá bem bonito mesmo Ele não é grosso, tá, gente? Esse aqui é mais um meia estação Tá? Tá 35 reais esse aqui Tá bem lindinho A próxima é um casaquinho de lã E ele é zíper Tá, gente? Ele é uma lãzinha acrílica É a peça 16 Olha que bonitinho, gente Ele tá na cor preta Ele é de zíper Tá? E a golinha dele Tem como se fosse uns pelinhos, ó Tá vendo aqui, ó? Tem uns pelinhos aqui E na manga E na barra também, ó Esse aqui é tudo pelinho Mas ele não é inteiro peludo, tá, gente? Ele é um Ele é um tricô mesmo Tá? E deixa eu ver Acho que não é esse que tem em bolsa Eu achei que tinha bolsa Olha que lindo, gente Na cor preta aí Todo preto Tá, ó Tá lindinho O busto 104 Ele pode ceder um pouco mais Tá? Cintura 96 E o comprimento 55, ó Tá lindinho, gente Lindinho mesmo Tá 35 reais Esse aqui Ele tem uma bolinha Outra Mas como sempre Eu falo pra vocês aí A gente tá sempre tirando, tá, gente? Porque eu posso tirar de bolinha aí, ó A gente tem um papo bolinha A gente dá uma boa limpezinha aí na peça Antes de mandar pra vocês, tá? Ó Tá lindinho esse aqui Tá 35 reais Super quentinho Porque é de tricô, né? E fora que ele tem esses pelinhos Super charmosos aqui Tá? É de zíper, né? Super prático aí Tá? Ó Por dentro ele é o mesmo tecidinho Tá bom? Lindinho 35 esse aqui, tá, meninas? A próxima vai ser a peça 17 A estrela da noite Vai ser esse sobretudo maravilhoso aqui, ó De lã batida Tá? Ó Lindo, gente Ele é uma lã assim mais peludinha, ó Tá vendo? E esse aqui é da Fórum, tá, gente? Ele é original da Fórum Ó Casas duplas os botões dele O interior dele É um forro de nylon Tá? O forro dele tá bem legal Também eu abri Eu conferi o forro E tá bem lindo, tá, gente? Ele tá até escrito É Fórum aqui dentro Gente, os casacos da Fórum São muito caros, tá? Pra quem não conhece essa marca, ó Tem um pelinho aqui, gente Deixa eu só tirar aqui Grudou aqui Ó Aqui, ó Tá escrito aqui Fórum, tá? Tá bem bonito esse casaco Gente Eu vi Os casaquinhos mais baratinhos Que eu tava vendo da Fórum Era mais de 400 reais Tá? Tinha casaco até de 1.300 reais Pra vender, tá, gente? Então, assim É uma marca muito top Essa marca E nesse aqui Você vai pagar baratinho Esse aqui, meninas A etiqueta de informação de tamanho Tá cortada Então não deu pra ver Né? Mas pelas medidas Ele vai vestir 1M, tá? O busto que eu medi aqui É 94 Mas eu acredito Que, assim Que nem eu falo pra vocês, né? A peça de botões Você tem que Pensar que você vai vestir Outra coisa por baixo Então é pra uma pessoa Que tem 90 92 No máximo de busto Tá? Pra poder usar ele fechado A cintura dele é 90 E o comprimento é 95 Ele é um sobretudo mesmo Ele vai sair Ele vai ficar no seu joelho Ou um pouco abaixo do joelho Tá? Esse aqui você não passa frio De jeito nenhum, tá, gente? Porque além de ser uma lãzinha batida Ele tem o forrinho aqui interno, né? Então ele é muito bom, tá, gente? Muito quentinho Tá na cor preta Ele tem dois bolsos aqui Tá? Ó Tá lindão E sem contar que é da Fórum, né? Esse aqui tá bem baratinho Tá 69 reais apenas Tá? Ó Vale super a pena, gente Pela marca Pelo material dele Vale super a pena Tá? Tá bem bonitão esse aqui 69 reais apenas Tá? A próxima Peça 18 Vai ser essa camisa Olha que linda, gente 3 quartos Ela é de bolinhas, ó Ela é uma mescla de algodão Com poliéster Ó Tá bem bonitinha É 3 quartos A manguinha dela Tá com uma carinha Mais retrosinha Essa aqui, né? Ó Lindinha Ela veste um M maiorzinho O busto dela é 96 Cintura 92 E o comprimento 53, tá? Tá bem bonita Essa aqui Tá por apenas 16 reais Tá bom? Tá lindinha A próxima peça É um suéter Peça 19 Esse suéter Esse suéter bem bonitinho Aqui também, ó Ele tá no preto E no bege Tá? Listradinho Golinha V Ó Ele tem uma bolinha ou outra Tá, meninas? Mas, que nem eu falei pra vocês Eu sempre tiro aí Antes de fazer o envio O busto é 94 Podendo ceder mais um pouco A cintura 80 E o comprimento é 57, tá? Esse aqui tá 25 reais Tá lindinho, ó Pra quem gosta de suéterzinho aí Tricozinho, né? 25 reais A próxima é um cardiganzinho Achei lindo esse cardigão, gente Lindo demais Deixa eu tirar essa bolinha aqui Ele é a peça 20 Ó Ele veste um G Tá? Ele é um cardiganzinho De botões É um tricozinho um pouquinho mais grosso Tá? E o botão dele, gente É encapadinho, tá? Busto 104 Cintura 98 E o comprimento 50 Esse aqui vai vestir um G Tá? Tá lindo esse aqui, gente Lindinho mesmo E esse aqui ele tem dois Até dois bolsinhos aqui na frente Tá? Ele tá bem gracinha mesmo, ó Lindinho, lindinho Tem uma bolinha ou outra também Mas que nem eu falei pra vocês, né? A gente sempre tira Ó Lindinho É um tricô um pouquinho mais grosso, né? E esse aqui tá por 30 reais, tá, gente? Ele veste um G aí Tá por 30 reais esse aqui Eu achei bem vintagezinho, ó Porque ele tem os botõezinhos recapados E tem esses dois bolsinhos aqui na frente Os bolsos dele é frontal Ele não é assim de lado Ele é Ele é assim, ó Retinho, tá? Não sei se tá dando pra ver direito aí Porque é uma peça toda preta, né? Daí às vezes Fica meio Difícil de enxergar Esse foi a peça 20, né? Tá 30 reais Mas a peça 21 Vai ser Olha que lindinha, gente Essa caixa realzinha Olha Bem gracinha Tá com uma carinha bem retrô também, ó Lindinha Toda listradinha Ela é uma lã acrílica com lã mesmo Tem essa bolinha boba aqui Tá, ó Tá bem bonitinho Ela é da Feeling Tá marcando um M Ela realmente veste um M O bolso dela é 94 Cintura 80 E o comprimento 52, tá? Essa aqui tá 20 reais Tá bem bonitinha Peça 21, ó Lindinha Cacharralzinha não tão grossa, tá? Ela é mais fininha Tá bem bonitinha A próxima é um casaquinho Deixa eu ver aqui É a peça 22 Esse casaquinho lindinho aqui, ó É tipo uma elanquinha, tá? Ele é todo quadriculadinho aqui, ó Ó Ziperzinho Tá, ó Tá bem bonitinho, tá, gente? Lindinho Deixa eu só ver aqui o tamanho O busto dele 92 Ele veste um M menor, tá? Cintura 82 E o comprimento 52, tá? Esse aqui é mais meia estação, né? Tá todo preto com o ziperzinho aqui, ó Ó Tá bem bonitinho O forro dele, gente O tecido é o mesmo, tá? Ele não é forrado com nylon, tá? É o mesmo tecidinho Como vocês podem perceber O mesmo tecido externo Tá bom? Tá bem bonitinho esse aqui Tá 28 reais apenas, tá? É tipo uma elanquinha Beleza? A próxima Peça 23 Esse colete super charmoso aqui Da Hering Olha que gracinha, gente, ó Aqui faltou dar uma apreensadinha com ferro Pra ele poder parar, tá? Mas aqui é só Só aquecer um pouco o ferro aqui em cima Que ele fica certinho Ó, tá lindo, gente Tá no estado, assim, top de conservação Tá? Hering Como vocês podem ver aqui e aqui, ó Tá lindinho Tá marcando um M O busto dele é 94 Botuado Cintura 80 E o comprimento 49, tá? É um coletinho de usar mais ajustadinho, né? O corpo Eu vi uma marquinha aqui, gente Mas era a marca da etiqueta dele Tá? Eu acredito que no lavar, né? Pode ser que ele Que ele pegou um pouco de claridade aqui Por isso que ficou com essa marquinha aqui, tá? Tinha uma etiqueta aqui antes Beleza? Tá bem bonitinho Bem gracinha mesmo E tá 25 reais apenas, tá? Original da Hering Pra vocês, beleza? Tá lindinho A próxima é um casaquinho Peça 24 Esse casaquinho é super fofo aqui, ó É... Ele... Tá numa cor cinza mais escura Um cinza grafite Ele veste um GG O busto dele é 108 Cintura 94 Comprimento 62 Ele é um tecido parecido com esse que eu tô usando, tá, gente? Aquele softzinho Tá? Que lembra aquelas mantinhas de soft, tá? Ó, parece bastante Se não for, é um tecido bem semelhante, tá? Ele tem esses botõezinhos Ele tá mais simplesinho, né? Mas tem bolso, tudo, tá? Ele não é muito grosso Mas ele é quentinho, tá, gente? Ele é quase igual a esse tecidinho que eu tô usando aqui Ele... Ele veda bem o frio, tá? Ó, tá bem bonitinho E ele tá saindo por 35 reais É a peça 24, beleza? Tá lindinho Tá num tamanhozinho maior, né? A próxima é um vestido Peça 25 Esse vestido maravilhoso aqui Novinha em folha da Julita Maria Olha que lindo, gente Tá num tom de rosa bem clarinho Tá? Bem clarinho mesmo Não é bem um rosa chá É um rosa envelhecido, tá? Esse vestido é novo, tá, meninas? Ó, novinha aí Original da Julita Maria, tá? Tá bem bonito, ó Ele tem... Ele tem o zíper aqui atrás, tá? Ele é bem socialzinho O estilo dele Tá bom? É... Ele vai vestir um P O busto dele é 86 Cintura 80 Comprimento... Perdão O quadril é 94 E o comprimento é 91 Ele é pra uma pessoa Que veste aí Tamanho 36 38 no máximo Tá? Ó, tá bem lindo esse aqui, gente Novinho da Julita Maria O preço original dele, gente É mais de 200 reais Tá? Esse aqui eu tô fazendo Por 35 pra vocês, tá bom? Ó, tá bem lindo Acho que eu vi uma sujeirinha nele aqui Ó, mas esse aqui é coisa de armazenamento Tá, gente? Esse aqui... É aqui, na verdade, ó Mal dá pra ver direito Esse aqui passou uma aguinha, sai, tá? É um tecido muito bom É um poliéster Que ele tem um pouquinho de lycra, tá? Então esse 86, esse busto Pode vir a ser um 88, tá? Mas no máximo, tá, gente? Ó, tá lindinho Ele tem um forro até aqui Então ele não vai ficar transparente, tá? Tá bem bonito mesmo Tecidinho mais geladinho, né? Mais meia estação, ok? E foi a peça 25 Ele tá 35 reais Lembrando que é novinho A próxima é um tricô Que eu achei lindinho Peça 26 Esse tricô aqui, ó Olha que lindo, gente Tá num malãozinho bem clarinho Ele é bem vazadinho, tá, meninas? E a gola dele Ela... Opa! Peraí, gente Quem roscou aqui? Essas peças que são Toda furadinha Elas são danadas Pra roscar nas coisas Ó É de usar a manga Mais aberta aqui assim, ó Tá vendo? A manga dele não é alta, ó A manga não Perdão, a gola Tô confundindo A gola Tá vendo? Ela é de usar mais abertinha aqui Esse aqui é tipo uma sobreleg, tá? Porque ele é bem alongadinho Então dá pra usar como sobreleg Deixa eu só ver as medidas aqui Ele vai vestir um M maior O busto dele é 96 A cintura é 90 E o comprimento é 70 Tá? Tô fazendo 25 esse aqui Ele tá num estado assim Top de conservação Tá, ó Ele tá lindo A cor dele tá maravilhosa também Tá bem bonitinho, tá, gente? Acho que a golinha dele fica até meio bobinha Dependendo Tá, ó Tá bem gracinha Tá 25 esse aqui A próxima É um dos vestidos mais lindos Que eu já trouxe nesse canal, gente Na minha opinião Eu achei muito bonito Esse aqui é a peça 27 Sou suspeita de falar Porque esse aqui é estampado, né? Eu gosto de estampa Olha que lindo Esse vestido da Cortelli, gente Maravilhoso Tá semi novo Tá? Vestido da Cortelli Ó Lindo, gente Ó Cinturadinho aqui, ó Olha, gente Maravilhoso Todo forradinho Tecidinho dele é mais encorpado Tá, ó Cortelli Tá informando o tamanho M Ele veste um M menorzinho, tá? O busto dele é 90 Cintura 74 Quadril 104 E o comprimento é 110 Ele vai ser um vestido midi Tá, meninas? Ele vai ficar no meio da sua canela aí Mais ou menos, tá? Gente, tá maravilhoso Não dá pra perder esse vestido Que ele tá lindo demais, tá? Lindo, lindo, lindo Cortelli aí pra vocês, tá bom? Ó Ele tem, acho que até um partidinho aqui, ó Tem um partidinho Tá? E ele é forradinho Esse aqui tá saindo por 28 reais Tá, meninas? Opa Opa O Moscou aqui Tá 28 reais esse aqui Tá lindinho Super vale a pena, tá? Tá? Semi novo aí A próxima é outro vestido Peça 28 Vai ser esse vestidão aqui, ó Olha que gracinha, gente Ele tá no setinho O tecidinho dele Olha que bonito Linda essa estampa, gente Olha As manguinhas dele é tipo um morceguinho Tá? Ele veste um tamanho maior, tá, gente? O busto dele é 118 Ele vai vestir um tamanho maior que o GG Vai ser um plus aí, tá? Busto 118 Cintura 120 Comprimento Perdão O quadril é 130 E o comprimento é 1,9 Ele vai ficar abaixo do joelho, tá? Eu coloquei ele assim, gente Nesse cabidinho de segurar assim Porque a golinha dele Ela é bem aberta também Então assim Eu não tinha cabide aqui Que segurasse ele, tá? Ele é de usar mais solto aqui nessa gola Ela é mais aberta aqui, tá? Eu acho que até como saída de praia Ele fica muito bom, tá, gente? Fica muito bonito Porque ele é um tecidinho super geladinho É um poliésterzinho Cetizinho, né? Cetizinho Ó Tá lindo, gente Lindo Eu achei maravilhosa essa estampa E ele tá por apenas 20 reais, hein, meninas? Tá bem bonitão mesmo, ó Lindão Só 20 reais esse aqui A próxima Só temos peças nobres hoje, né, gente? Ó Peça 29 Vai ser esse vestido maravilhoso de linho Esse chemise de linho Olha que graça, gente Ele é linho com viscose Tá? Ele é viscolinho Olha que graça, gente Tá numa cor bem neutra Beige também Ele vai vestir 1P Ele é de marca, tá? Ele é da Maria Flor Busto 86, 88 Cintura 74 Quadril 92 E o comprimento 1 metro Ele vai ficar provavelmente no seu joelho Olha que coisa mais linda, gente Lindo, lindo demais Achei muito delicado esse aqui, ó Tem até uma rendinha aqui Um detalhinho aqui Olha que lindo Tem esse Esse pingentinho aqui na Né, pingente que fala Esqueci o nome desse negocinho aqui Uma plaquinha Tem uma plaquinha aqui, ó Da marca Olha que lindo, gente Maravilhoso Lindo demais esse aqui, hein Me apaixonei Pena que não é do meu tamanho Mas é lindo, olha E esse aqui, meninas Tá saindo por 28 reais, tá? Estado de semi-novo também, tá? Estado de conservação top, gente Tá lindão A próxima é uma camisa Que não pode faltar as camisas, né? Peça 30 Essa camisa maravilhosa Azul royal aqui É de marca também, ó Linda Ela é um tecidinho bem levinho, tá? Não é algodão Ela é tipo um cetim também Tá? Ó Esse aqui não é mancha, tá, gente? É um pelinho, tá? Ó Eu achei lindo esses botões Dá uma olhada, gente Nesses botões Que gracinha Lindo Super delicado Esse aqui é bolinha também, tá, gente? Não é mancha Sempre quando tem um defeitinho na peça Eu falo pra vocês, tá, gente? Essa camisa, ela é da Maria Eugênia, tá? Busto 88 Ela veste um P, tá? Cintura 76 E o comprimento 55 Tá marcando 40 aqui Mas ela vai vestir um P Por causa do busto, né, meninas? Ó Maria Eugênia aí pra vocês Tá linda demais essa aqui, hein? Se você gosta de looks mais socialzinho, né, ó Tá linda essa aqui Essa aqui tá R$17,00 Tá? E tá maravilhosa, hein, meninas? Tá bem bonita R$17,00 A próxima vai ser Peça 31 Vai ser esse croppedzinho aqui, ó Essa jaquetinha cropped Olha que linda, gente Essa aqui É pra você que Ou você que é muito pequenininha Que é mais magrinha, pequenininha Ou se você tem alguma Filha adolescente Pré-adolescente Essa aqui, na verdade Ela é de até uma marca Que ela faz roupas Pré-adolescentes e adolescentes, tá? Essa aqui é da Universe Team Ó Tá bem linda, gente Tá demais essa pecinha O busto dele é R$86,00 Então ele vai vestir Ou um tamanho adolescente aí Ou um P adulto, tá? Por isso que eu falei pra vocês Se você for magrinha, né Mais pequenininha Dá certo Ou se não Se for pra alguma adolescente, tá? Busto R$86,00 E o comprimento dela é R$38,00 Ela é uma jaquetinha cropped Tá? Olha que linda, gente Essa plaquinha aqui, ó Tem até um coraçãozinho pendurado ali Olha que linda Ela tem uma estampinha de cobra E ela tem detalhes em cotelê Gente, tá semi-nova essa aqui também Tá, ó Detalhes no cotelê E a estampinha de cobra aqui Dá pra usar com vestido Dá pra usar por baixo Por cima de um tricôzinho, né? Fica lindo, gente Olha Uma graça Maravilhoso isso aqui Tá R$28,00 apenas Ó Está do top de conservação também E a última peça, gente Essa foi a R$31,00, tá? A última peça vai ser esse vestido Maravilhoso aqui também, ó Tá num tom de verde É um verde militar, né? Ó Tá lindo, gente Ele tem a manga mais alongada Essa manga, eu acredito que ela vai ser Uns 7 oitavos Ou um 3 quartos, tá? Ó Acho que é 7 oitavos O tamanho dela Tá? Ele é de zíper Como vocês podem ver, ó E ele tem um tecido duplo Esse tecidinho aqui por fora E por dentro ele tem um forrinho Tá? De poliéster, ó Ele é nesse tecidinho aqui Ele é um tecido gostoso, tá? Ele estica um pouquinho Não muito, mas estica Busto 88,90 Cintura 78,80 Quadril 96 até 100 E o comprimento dele é 1,03 Ele vai ficar no joelho Provavelmente Ou um pouco abaixo Tá? Ele é forradinho Ele é uma peça, gente Que ele não é de verão, tá? Ele é meia estação Ou até inverno Tá? Porque ele é forradinho Ele tem um forro encorpado Por dentro Então, assim Ele é bem confortável O tecido, tá? Golinha mais redondinha Tá bem lindo esse aqui, meninas 25 reais apenas E ele veste um P, tá? Um P ou um N pequenininho Tá? Ó Tá bem bonitinho Bem lindinho aí Gente, gostaram de qualquer peça Manda lá pra mim no zap, tá? Fica à vontade Dúvidas Pode mandar o zap lá também Tá? Pode mandar lá pra mim E um bom restante de semana Pra todo mundo E força aí Pra gente aguentar o friozinho, né, gente? Muito chocolate quente Muita sopa, né? Tá bom, meninas? Fiquem com Deus E até a próxima, gente Tchau Tchau! Tchau!